Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Ex-jogador do Botafogo, Marcinho entrou na justiça contra o clube. Ele alega ter R$ 121 mil a receber de FGTS não recolhidos, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020. A informação é do blog do Anselmo Góes, em O Globo, responsável pela morte de dois professores em um atropelamento, o lateral atuou na última temporada pelo Bahia, enquanto aguarda julgamento. Ele pertence ao Pafos, do Chipre. A ação contra o Botafogo, no qual jogou entre 2013 e 2020, tem valor de R$ 142 mil e está na 66ª vara do trabalho. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.